Tem no YouTube também a reação dele, linda velho, ele chorou muito, ele entrou e ele ficou tipo assim, ele chorou, 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 ele, é sério vida, eu chorava, foi muito especial. Eu imagino, você sentia que era menina? Não, eu sentia que era menino. Jura? Tinha nome já pro menino? Só tinha nome pra menino. Entendi. Era Lorenzo. Lorenzo. Ai, lindo! Eu sonhava com o nome do menino, eu sonhava com meninos, bebês meninos. Eu tinha certeza, lá eu nas ultrassom, achava os ovos do menino, que não existia. Deve ser um tititico. É aqui, ó. Esse aqui é o ovo, hein? Ele falou, ó, os ovinhos. Ah, o menino, os ovos. Ele falava, e eu assim, ó, certeza que era menino.